Já chegamos em Maringá City, cidade que eu amo. Tava com muita saudade de vir aqui trabalhar. Ó, o cinto daquele... Tava com muita saudade de vir aqui trabalhar e amanhã, graças a Deus, vou fotografar pra uma marca que eu amo, que é a Recolanderie. E aí eu vou filmando tudo pra vocês, mostrando todo o making of, como que vai ser o dia. Eu tô muito ansiosa, mas agora eu vou jantar. Porque a gente passou o dia na estrada comendo o que, amor? Cebolites. E a mulher não tem trabalho, ô, Jaqueline. Me ajuda a te ajudar. Tem como vir pra Maringá e não ver essa coisa linda? Claro que não, né? É porque ela não vai passar um pouco, né? A gente tem que fazer o quê? E trabalhar em Maringá pra conseguir ver a amiga, conseguir a amizade. Não, e ela que fala assim, amiga, pede sobre medo. Pede, se não quero, amiga, pede pro documento da pessoa. Essa aí existe. Última vez que eu estive em Maringá, ó. Esses caras aqui, Gustavinho, Marquinhos, falaram muito desse sushi aqui do homem, ó. Que é o melhor sushi do Brasil. Você acha que eu não ia vir aqui, né? Dá uma olhada, homem. Tube sushi. É diferenciado mesmo, hein, velho? Você tá doido, meu jovem. Olha. Olha. Olha, amor, desliga a luz aí. É muito bom, tá? Eu sou um desliga. Eu fui apertar aqui, é mais... Você deu aqui, ó. Você deu na sua frente. Não, aí, você vai curtindo. Vamos dormir de luz acesa. Bom dia, bom dia. Saímos pra correr. Bom dia. Achando que tava um calor danado. Aí, tão frio, moço. Correndo pra aquecer. Bora. Dia abençoado, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meus amores. Minhas riquezas, minhas vidinhas. Que nosso dia seja abençoado. Que seja um dia de muita alegria, de muita prosperidade. Que Deus faça presente. Que Deus faça presente em cada instante. Tô muito feliz. Muito feliz. Deus é muito bom. Todo tempo. E poder ver o... Tinha muito tempo que eu também não vi o sol nascer. Que delícia. Deus é perfeito demais. Amo vocês. A cara inchada, hein? Eu tô aguentando. Dentro do apartamento tava mó quente. A gente aqui, ó. Vamos dar uma corrida. Tá frio com a raiva. Tá frio. E a gente achou que tava quente. Chegou aqui fora. Acho que a gente se confundiu. Vai, corte e esquenta. E essa recepção aqui na RECO. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ai, que eu tô aguentando. Olha isso. Gente, olha. Ver as princesas, meu amor. Ai, meu Deus. Que recepção maravilhosa. Meu Deus. Que felicidade. Olha, gente. Olha o responsável. Ai, ai. Eu tô demais. Ai, que lindo. Ai, é tão bom ser recebida assim. Tá frio. Ai, que lindo. Obrigado.